Olá, seja bem-vindo, você que clicou nesse vídeo ao nosso canal Central Filosófica. Quem foi Carl Schmitt? Quais são as suas principais preocupações? Quais são os principais campos de interesse desse pensador? Quais são as principais obras, isto é, quais são os seus principais escritos que revelam o seu pensamento? E em que Carl Schmitt pode nos ajudar a compreender a nossa conjuntura atual? Se você quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões, fiquem conosco até o final deste vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de Filosofia e para tratar este assunto, eu convidei o professor Roberto Barros, ele que é filósofo e professor da Universidade Federal do Pará. Professor Roberto, saudações mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Central Filosófica. João Aparecido, muito bom dia, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer ter a possibilidade de nós dialogarmos aqui. Esse convite, sob certo ponto de vista, ele vem de uma conversa indireta, de um pequeno questionamento, onde nós estávamos discutindo sobre quais autores teriam grande significação hoje na contemporaneidade, então eu mencionei o Carl Schmitt. Exatamente. Fico muito feliz, fico muito feliz pelo professor ter aceito o meu convite. Antes de iniciarmos a nossa discussão, para você que clicou nesse vídeo, deixe o seu like, comentário, perguntas, pois o seu comentário, pergunta, poderão gerar uma nova discussão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ativa o sininho, pois dessa forma você será notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. Então vamos lá, professor, a nossa discussão. Então, quem foi Carl Schmitt, professor? E quais são as principais obras do Carl Schmitt? Aliás, quais são os seus campos de interesse? O Carl Schmitt é um jurista alemão que convive tanto com a República de Weimar, vê o fim da República de Weimar, vê o estabelecimento do regime nazista na Alemanha, se aproxima para uma questão que nós poderemos ponderar aqui desse regime, mas também tem posições que são bastante críticas com relação a esse regime na medida do possível. Porque você tem que compreender que naquela condição, quer dizer, existia claramente estabelecido um limite para a crítica. Eu só queria dizer o seguinte, eu não gostaria que fosse compreendido que eu estou aqui numa tentativa de, por exemplo, defender as posições do Carl Schmitt. Não é essa a minha perspectiva. A minha perspectiva é, de acordo com a motivação da nossa conversa anterior, a minha perspectiva é mencionar Carl Schmitt como um autor importantíssimo para uma interpretação da própria interpretação política do nosso tempo. Então, nós vamos ter uma leitura muito significativa do Carl Schmitt sobre o certo ponto... Assim, se descobriu recentemente nas anotações uma leitura pela Arendt, Agamben, Walter Benjamin, não é? Então, são autores que se confrontaram com essa obra e, em favor ou contra, dialogam com o Carl Schmitt. E é isso que, para mim, é importante e é isso que, para mim, coloca o Carl Schmitt como uma referência significativa para a compreensão do seu pensamento. Quer dizer, a importância de compreendê-lo para compreender esse diálogo e compreender uma parte muito significativa da reflexão sobre a política. Então, nesse sentido, eu gostaria de inverter um pouco a ordem que se... Eu vou respeitar os temas que você colocou, mas eu gostaria de inverter sobre um certo ponto de vista a ordem, não é? E nós vamos mencionando as obras a partir... a partir de alguns pontos, porque é uma obra vastíssima, não é? Eu estou... Eu ainda estou visitando algumas coisas que ainda estou tentando adquirir, porque não é tão simples mesmo, fora do Brasil, conseguir esses textos, não é? Mas eu gostaria de dizer o seguinte, quer dizer, eu acho que o Carl Schmitt é alguém que parte de uma interpretação do Estado, parte de uma problematização da questão da fundamentação jurídica do Estado, não é? E, ao mesmo tempo, faz uma uma crítica à fragilização política do Estado sob a ameaça de um pensamento liberal, econômico, tecnocrático do seu tempo. Então, eu volto a dizer, o Carl Schmitt parte de determinados pontos que não são os meus pontos de... pontos com os quais eu concordo, mas que eu os mencionarei aqui porque eles são... eles fazem parte dos pressupostos reflexivos do Carl Schmitt, não é? e, por conseguinte, eles têm que ser mencionados, por exemplo, a interpretação do Carl Schmitt, por exemplo, já na década de 30, no Nomos da Terra, por exemplo, da ideia de que o Estado europeu, não é? O Estado europeu é originariamente, ele advém originariamente de um pensamento teológico que foi secularizado, não é? Ele vem de uma... segundo o Carl Schmitt, ele vem de uma... de uma transposição do pensamento aristotélico, do discurso aristotélico adequado aos pressupostos políticos da Igreja, não é? E que essa fundamentação teológica do Estado é, com o passar do tempo, secularizada, mas ela constitui, digamos assim, a base da política. Então, o Carl Schmitt, por exemplo, pensa na política como uma espécie de teologia política, não é? que foi secularizada, que foi secularizada e que esse fundamento, que por conseguinte constitui o fundamento da política europeia, europeia, o Carl Schmitt, então, entende que ele está sendo solapado por uma transposição, por um submetimento da política por uma mentalidade tecnocrata, liberal, econômica, que sobrepõe, que sobrepõe, ameaça o Estado como força de organização e que sobrepõe as pautas da política, sobrepõe as pautas econômicas às pautas da política. Então, é um autor extremamente complexo, complexo, porque, ao mesmo tempo, por exemplo, ao mesmo tempo que o ao mesmo tempo que o Carl Schmitt fala do poder como esse tema que é tão central, por exemplo, para a Gambem, ao mesmo tempo que o Carl Schmitt interpreta o poder em momentos de tensão como um Estado de exceção que precisa impor a sua autoridade para estabelecer a ordem, ao mesmo tempo o Carl Schmitt faz uma crítica ao avanço do pensamento liberal e, como eu disse, da sobreposição da pauta política, e isso é absolutamente atual para nós, não só no mundo como no Brasil, uma sobreposição da pauta econômica sobre a pauta política. A política se vê, então, submetida a uma pauta econômica. O debate político vai dizer o Carl Schmitt e é muito significativo isso para a nossa compreensão. Existe um texto curto, mas muito interessante do George Agamben que se chama O que é o Contemporâneo? E, nesse texto, o Agamben, por exemplo, o Agamben fala da necessidade de uma certa ruptura como a forma de entender a contemporaneidade, que é, ele usa duas metáforas, que ela é cega pela visualização daquilo que está evidenciado pela luminosidade e, ao mesmo tempo, é cega para aquilo que não está iluminado pela luminosidade, mas que é decisivo para a compreensão, para uma percepção da contemporaneidade. Então, o Agamben usa essas metáforas no sentido de dizer o seguinte, olha, se eu não entender a escuridão, eu não entendo a compreensão do tempo atual, porque a escuridão é absolutamente necessária para que se compreenda, para que se compreenda, para iluminar a percepção do agora. Ora, o que o Agamben está falando isso, e nós sabemos que o Agamben foi um interlocutor, digamos assim, do Kaushman, quer dizer, o que o Agamben argumenta nesse texto é isso, é um pouco nesse espírito que eu me permito, tenho divergências com o Agamben, mas eu me permito acompanhá-lo nesse sentido, é entender o seguinte, o Kaushman está tentando chamar a atenção para um processo de perda no domínio, no campo político do seu tempo, que depois ele expande, que ele constantemente está relacionando com as questões jurídicas, podemos mencionar isso aqui, mas assim, só nos aspectos mais essenciais, mas ele está chamando a atenção disso, desses aspectos, dessas alterações que estão acontecendo e tentando esclarecer os fatores estruturantes que são atuantes nessa transformação, não é? Então, assim, só para não deixar muito no ar, quer dizer, a reflexão jurídica do Kaushman fundamentalmente relativa à normatividade, à fundamentação da normatividade, e nesse sentido ele se mostra enormemente realista, digamos assim, é numa, por exemplo, numa contraposição a uma visão jurídica formalista como a Kelsiana, o Schmidt se contrapõe dizendo, por exemplo, a impossibilidade de uma, a insuficiência da, de uma teoria jurídico-normativa formal em se auto-fundamentar. Então, o Kaushman tem alguém que está dizendo isso tem a política como pano de fundo, quer dizer, tem vista. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, nenhuma, nenhum código, nenhuma reflexão jurídica, nenhuma argumentação jurídica é autossuficiente sob o ponto de vista de oferecer a sua, de fornecer a sua própria fundamentação. Em última análise, em última análise, é preciso sempre um certo poder que justifica a normatização jurídica. É esse, é esse o grande problema jurídico para o Kaushman, porque ele vê essa visão técnica que é para ele uma visão liberal que se vai se contrapondo ao pensamento político que é um pensamento político que ele pensa a partir de uma influência estatélica. qual seja, é uma relação entre amigos e inimigos, onde o polemus, a polêmica, é um aspecto insuperável da política. A confrontação de partes, a confrontação de argumentos, a confrontação de perspectivas é um aspecto intransponível. o que que faz o pensamento, esse pensamento técnico liberal que é problematizado pelo Kaushman? E eu volto a dizer, é interessantíssimo, por exemplo, mobilizar esse pensamento como uma espécie de instrumento conceitual de análise e ele, eu acredito, por exemplo, no nosso caso de análise política do Brasil, ele nos abre enormes e potenciais vias de interpretação sobre o nosso movimento político no contexto mundial. Então, o que o Kaushman está dizendo é o seguinte, olha, essa tecnicização que é própria do liberalismo, que é o movimento econômico, fundamentalmente, e que se torna um movimento político, esta tecnicização faz com que nós passemos a acreditar que, por exemplo, a polêmica pode ser suprimida da política, que a política pode ser feita a partir de uma regulação de acordos, de uma regulação de acordos, pautadas, por exemplo, numa espécie de civilitude legal, civil. Isso implicaria para a pessoa numa anulação da pluralidade de ideias, das diferenças e na justificativa de um conservadorismo? Exato. Exatamente. De um conservadorismo econômico. Sim. Perceba bem. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo. veja lá como nós abandonamos nos últimos anos, decisivamente, por exemplo, desde da derrocada da União Soviética, queda do Muro de Berlim, assim por diante, como nós abandonamos paulatinamente a concepção de que a economia é política. e a política é a economia. Não é possível uma análise da economia sem entendê-la enquanto fenômeno político. E nós sempre teremos uma visão extremamente pobre ou distorcida da política se nós não entendermos o pano de fundo econômico da política. Mas nós suprimimos essa ideia, não é? nós suprimimos essa ideia porque a partir dos anos 90, nós começamos a acreditar, quer dizer, ou nos foi imposto, sob certo ponto de vista, acreditar que agora as únicas saídas possíveis para o mundo seriam saídas possíveis dentro do contexto da reflexão da sociedade capitalista. ou seja, dentro do contexto de reflexão de um modelo econômico pré-determinado. Essa é a ideia novamente a ideia da conciliação. O que nós devemos buscar são modelos de conciliação dentro de um sistema previamente estabelecido. o que o Kashmit, na sua perspectiva realista, digamos assim, da política, na sua tentativa de uma interpretação realista da política, os pressupostos são teológicos, mas a interpretação é uma, é jurídico teológico, mas a interpretação é uma interpretação da política real. A política real se funda numa autoridade calcada num estado de exceção. Ele é um poder regulativo e ele é regulativo porque ele é poder. Ele não é regulativo porque ele é argumento, porque ele é coerência lógico-jurídica. ele é regulativo porque ele é poder. Se eu me deixo dominar pela ideia de que essa potência normatizadora pode ser substituída por uma harmonia legal para uma harmonia técnico legal, eu perco de vista um aspecto imprescindível para a compreensão política, que a política está fundada numa ação autoritária de um estado de exceção. A política é um campo de tensão. A política não é um campo de harmonia. Todas as vezes... Desculpe, pode falar. Quando o senhor está falando dessa questão da tensão, da polêmica, eu só queria saber a relação, se há alguma relação, certamente, ele leu, se ele visita. autores, como, por exemplo, Maquiavel, que é o autor que eu estudo, e para o Maquiavel isso é muito forte, para ele a política se estrutura a partir dos conflitos, não é só a política porque há conflito, mas o conflito entre os grandes que querem governar e oprimir e o povo que não quer ser governado e oprimido. Isso é forte em Maquiavel. E outro pensador também, que também pensa a vida social de forma polarizada, cindida, mas essa divisão ele aposta numa possível superação dela, que é o Marx. Em que medida que o pensamento do Carl Schmitt dialoga com essas correntes? Com relação a Maquiavel, sem dúvida alguma. Perceba bem, a ideia essa ideia que está presente no Maquiavel dessa capacidade de ação no momento certo, mas ela não é uma capacidade de ação pautada num pressuposto hipostasiado, teórico. ela é uma capacidade de ação prática, numa ação calculada no momento determinado. Não é a ideia de não se trata de estabelecer princípios normativos para a atividade política. É exatamente isso que o Carl Schmitt combate a essa do ponto de vista, porque isso seria restritivo para a própria política. Quer dizer, cair nessa armadilha, perceba bem, cair nessa armadilha de dizer o seguinte, não, nós vamos, a política é possível de ser regulada por um conjunto de normas racionais e técnicas. Isso não existe. Quer dizer, nós somos, por exemplo, o direito brasileiro é fortemente influenciado por esse modelo do Kelsic, muito fortemente influenciado por essa ideia. A própria ideia do STF, como uma espécie de corpus técnico, que, então, deveria, então, se ater à sua função, por exemplo, de defesa da Constituição e aplicação, por conseguinte, da Constituição. Mas, assim, nós vemos que isso não é verdade. Quer dizer, o, 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 por exemplo, o Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal no Brasil, hoje, extrapola essas funções enormes, inúmeras vezes. Talvez o caso bastante recente agora, quando o STF decide que é possível, legisla, inclusive, em causa própria, que é possível, por exemplo, que se ultrapasse o teto de gastos, o teto salarial na República do Brasil. Então, eles dizem, olha, tudo bem, para uma atividade individual, para uma atividade individual, o teto de gastos é, para uma atividade, o teto de gastos tem que ser respeitado. Agora, se você tem duas atividades, isso ultrapassa o teto de gastos, isso também é permitido, porque você olha cada uma da forma, isso é importantíssimo, porque os juízes fazem isso. Olha, se tem um juiz do Supremo Tribunal que é juiz de um outro fórum. Não há essa racionalidade, ou seja... Exato, é isso, entende o que eu quero dizer? Sim, sim, sim. Ei, Maquiavel, desculpa interrompê-lo. Não, por favor. Ei, Maquiavel, isso é muito... Ali eu vejo com clareza nas entrelinhas, a política não opera apenas no campo da racionalidade, mas também no campo das paixões, das ambições humanas, os desejos. Ou seja, essas ambições, como o senhor coloca, legisla em causa própria, ou seja, o homem dando vazão ali às suas ambições, usando o instrumental que ele tem em mãos para institucionalizar caminhos que vão dar vazão às suas ambições, de ganhar, ter mais ganhos. ou por outras razões. Mas isso fazendo uso de um discurso tecnicista. Sim, sim. É esse tipo de denúncia que o Schmidt faz com grande propriedade, eu diria. O Carl Schmitt é... Volto a dizer, por mais que nós não concordemos, por mais que você não concorde com os pressupostos, isso não desabona completamente, isso não desabona completamente a capacidade de problematização do Carl Schmitt. porque ele chama precisamente a atenção para essa supressão de um certo dado essencial para a compreensão da política, sem o qual a compreensão da política não é possível. Então, assim, se eu perceba bem, por exemplo, então nós temos um momento de tensão, só para dar um exemplo, nós temos um momento de grande tensão política no Brasil, o Carl Schmitt escreveu também momentos de grande tensão política, eventualmente a sua interpretação política é uma interpretação que está muito ligada a um certo tipo de atitude política em tempos de grande tensão, e aí o que determinados setores da política brasileira que deveriam ter como pressuposto, um dos pressupostos essenciais da sua atividade política, essa compreensão da política como tensão e essa compreensão da política como tendo o estado de exceção como aspecto intransponível dela. O que é que esses setores fazem? Esses setores, por exemplo, recorrem ao STF. Então, você lê todos os dias nos jornais determinadas forças políticas que diante de manifestações explícitas do poder como estado de exceção, o que elas fazem? Elas buscam uma... Eu não estou dizendo que não deu a fazer isso, mas eu só estou querendo dizer eu estou falando do estardalhar-se com que isso é feito quando você sabe que esse tipo de atitude é praticamente inocua, porque você tenta combater esse estado de exceção recorrendo a uma instância que é uma instância de justificação do próprio estado de exceção. Essa questão tem saída do Carl Schmitt, esse embrólio vai continuar sempre. É possível apesar das tensões que são construtivas da vida política, é possível encontrar meios dessas tensões ter um equilíbrio relativo de modo a atenuar a ação desse estado de exceção? João, eu diria o seguinte, a partir do Carl Schmitt, eu diria o que nós não devemos perder de vista é uma interpretação nós não devemos perder de vista uma interpretação da política como ela é. E não nos deixemos cooptar, digamos assim, por uma proposta de interpretação política que por si só é política, mas ela não se mostra como política, ela se mostra como técnica. Entende o que eu quero dizer? Ela busca se justificar de forma formal e aí é isso, esse aspecto muito interessante, porque isso está presente, por exemplo, numa certa discussão filosófica do início do século XX, está, por exemplo, presente no Wittgenstein, que é a impossibilidade de uma fundamentação da proposição prescritiva. então, por exemplo, quando eu penso numa proposta normativa, faça isso, não faça aquilo, normativa prescritiva, faça isso, não faça aquilo, isso é proibido, isso é ilegal, isso, a lei é esta, a lei determina, quando eu penso nessas perspectivas e eu sou, então, instado a justificar isso, eu jamais chegarei a uma justificação última, eu jamais chegarei ao ponto de dizer o seguinte, olha, tudo isso aqui se sustenta nesse princípio, sob o ponto de vista de que esse princípio não seja um princípio valorativo, o que eu quero dizer, você acaba chegando num princípio que não é real, ele é moral, ele é valorativo, é isso que o Carl Schmitt fala, por exemplo, no tratado sobre o direito institucional, é isso que o Carl Schmitt, por exemplo, fala dessa insuficiência argumentativa de um legalismo formal, por quê? Porque ele está chamando atenção, ele está chamando atenção para o fato de dizer o seguinte, não, o argumento último tem ainda um outro argumento, e esse argumento é o poder político, é o estado de exceção do poder político que diz, essa é a regra, este é o princípio, se eu perco isso de vista, eu perco de vista significativamente uma parte da compreensão da política, e deixo de compreender processos que são eminentemente políticos e por conseguinte calcados em pressupostos de exceção, pressupostos normativos de exceção, e eu passo a interpretá-los como se eles pudessem ser resolvidos num ambiente teórico, abstrato e neutro. Mas essa instância não existe, essa instância é política. Sim, sim. Por exemplo, nas últimas eleições no Brasil, nós tivemos, por exemplo, a presença dessas noções, que foi, por exemplo, a ideia de você dizer o seguinte, olha, percebe aí, normalmente o caos de mito é muito útil, o desgaste da política, a política é o domínio da corrupção, da indecisão, etc. É óbvio que no Brasil isso tem alguns aspectos históricos muito importantes, e nos levaria para um outro domínio, quer dizer, essa impossibilidade histórica política no Brasil de uma base de sustentação política do poder tão fragmentada que transformar perspectivas políticas em ações políticas concretas é muito difícil. Então, você tem uma questão de contextos localizados, especificamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós vimos, então, aparecer essa ideia é o seguinte, olha, a política está desgastada, a política é o campo da corrupção, etc., o que nós precisamos agora é de técnicos, nós precisamos de gestores, gente que vem de fora da política, como se isso fosse possível, como se essas pessoas, como se esses indivíduos, esses personagens da política que se colocam, que estão no campo político, que se colocam no campo político, que eles pudessem ser apolíticos no campo político. Mas esse discurso se estabeleceu. Então, eu vi uma vez uma reportagem que foi hilariante, hilariante e triste ao mesmo tempo, que era, por exemplo, eu não vou citar o nome aqui, mas assim, que era, por exemplo, um prefeito eleito de uma capital do Brasil, importante capital, que começou fez uma parceria com a iniciativa privada para estabelecer banheiros públicos na cidade. E aí, tem isso assim, três meses depois de eleito. E aí, tem um sujeito que está apresentando essa notícia e, eventualmente, já tem alguém defendendo a candidatura desse cara por causa dessa iniciativa, com a iniciativa privada, construindo banheiros na cidade, já colocando o nome desse cara, desse gestor, recém-eleito como presidenciável, porque era a visão técnica. Quer dizer, a visão técnica não é política, é exatamente nesse ponto, é um ponto muito profícuo de análise do Couchman. parece que há uma deslegitimação da política em nome de um ideal de perfeição. Como se não fosse político. Como se não fosse político. Exatamente. Essa questão do tecnicismo como se fosse a salvação. É como se o tecnicismo não fosse político. Um outro paralelo, por exemplo, é a ideia da não-ideologia. Nós queremos desideologizar, porque isso caminha para e passo com a questão da tecnicização da política. Então, você quer desideologizar a política, a administração do Estado, etc. Agora, é gestão técnica. Como se isso não fosse uma ideologia. Mas você coloca isso, e esse discurso se estabelece porque nós perdemos de vista o que é o político. Exato, porque a perpetuação ou a implementação dessa ideologia disfarçada de não-ideologia pode gerar uma opressão no sentido de aniquilar aquilo que é próprio da política e que são as divergências ideológicas. pode gerar um totalitarismo técnico, um tecnicismo totalitário? Um Estado de exceção que se torna absolutamente invisível por trás de uma fachada técnica, que é econômica e é fundamentalmente política. também. Eu acho que, assim, como eu falei, não é possível que nós mencionemos todos os aspectos e com detalhes do pensamento do Kaushme. Mas, dada a motivação da nossa conversa que está se realizando agora, como nós agendamos anteriormente, eu diria o seguinte, Kaushme é um autor importantíssimo, como eu falei no início, tanto por um ponto de vista que nós devemos compreender antes de julgar, mas nós podemos julgar também, podemos discordar dele, mas nós precisamos ser capazes de compreender como profícuo ele ainda é para uma compreensão política efetivamente em tempos de tensão. Nós não precisamos concordar com ele, mas ele se mostra uma ferramenta muito útil ainda de compreensão de um determinado, de uma determinada dinâmica política e, por consequência, jurídica contemporânea cujo processo ele estava vendo surgir. e a sua significação é tão importante que, como eu já falei aqui, nós temos vários intérpretes contemporâneos da política, pessoas que se voltaram para uma compreensão do direito, do Estado, da política, etc., que leram Karl Schmitt. Só uma coisa, com relação a Marx, uma leitura de Marx por Karl Schmitt, primeiro, porque o Karl Schmitt é um conservador católico, e, segundo, é um risco mortal, por exemplo, ler Marx a partir do estabelecimento do nacionalsocialismo na Alemanha. Como eu falei, por exemplo, os textos até onde estou lendo ainda isso, mas, por exemplo, os textos da década de 20 são textos muito interessantes, e os textos da década de 30 são textos que mostram, sob um certo ponto de vista, interesses políticos bastante imediatos. Então, mas o Karl Schmitt também teve atrito com o nacionalsocialismo. Tem passagens e pontos de crítica com respeito ao nacionalsocialismo. eu insisto, é porque só uma coisa, assim, eu estava lendo um artigo de um colega meu, ontem mesmo, por exemplo, existem certas coisas, a gente vive no, nós vivemos hoje numa sociedade do espetáculo, o Gui de Borde é muito atual também. Então, assim, nós temos determinadas, existe uma dinâmica, quer dizer, você consegue estabelecer uma dinâmica narrativa, hoje, fundamentalmente, nós somos uma parte do nosso debate político hoje é uma luta por domínio de narrativas. Podemos chamar isso de várias maneiras, guerra híbrida, esse conceito importante lá do Coríbico, trabalhado mesmo pelo Piero Leiner aqui no Brasil, escreveu um livro importante, o Brasil no aspecto de uma guerra híbrida, que é uma guerra de domínio de... O Coríbico menciona isso, por exemplo, o Engelho escreve um livro específico sobre isso, de Full Spectrum Dominance, estou devendo um artigo, inclusive, sobre isso, domínio de espectro total, onde você tenta dominar a narrativa, então assim, você tem esses textos famosos, por exemplo, o caso Eichmann da Hannah Arendt, obviamente que não estou fazendo uma defesa da defesa do Eichmann, eram situações muito difíceis, por exemplo, você pensava que você simplesmente não podia dizer eu não vou servir, você não podia simplesmente dizer na Alemanha nazista eu não vou servir, eu não vou para o exército, você era fuzilado imediatamente, então, você tem casos de pessoas que eventualmente não queriam participar, mas foram obrigadas a participar por conta disso, é um assunto muito complexo, muito difícil, mas eu acho que esse tipo de generalização também não ajuda, não nos ajuda muito a entender esse contexto, mas eu acho que mesmo que se pudesse, o Carl Schmitt não teria, mesmo fazendo uma crítica do liberalismo, o Carl Schmitt não se aproximaria de uma posição aproximada do marxismo, pelas suas raízes religiosas, não é? Sim. O Carl Schmitt não é, o Carl Schmitt não é, a crítica do liberalismo, no Carl Schmitt não é uma, não é uma crítica revolucionária, não é? Ela é uma, uma crítica conservadora, no sentido de, de preservar determinadas características de concepções políticas que estão ligadas à tradição conservadora, católica, de compreensão da política. Daí o retorno dele, por exemplo, ao Aristóteles. Entendi. Professor, eu estou satisfeito com a nossa conversa, só para finalizar, se o senhor tiver, se eu pudesse reponto, se o senhor já falou da obra, se eu pudesse retomar isso aí, questão de falar mais desses, desses escritos dele, né? Pontuar. Olha, eu, eu, eu aconselharia o seguinte, eu, eu aconselharia, assim, o conceito do político, não é? É, que já são da década de 30, e o nomos da terra, para aqueles que se interessam por esse, por esse pensamento, eu aconselharia, não é? Essas, 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 essas duas obras, acho que, acho que o nomos da terra é uma ótima obra de entrada com relação ao Carl Schmitt, não é? Principalmente, principalmente, por exemplo, relativa a essa, a essa interpretação de uma origem, de uma proveniência teológica do Estado, do Estado europeu, não é? A obra é vastíssima, sim, não é? E aí, você tem os textos que vão debater questões institucionais, jurídicas, assim por diante. Professor, agradeço imensamente aqui a sua presença em meu canal, porque eu aceito o convite, e o convito para voltar aqui outras vezes, para a gente conversar sobre outros assuntos ligados àquilo que o senhor estuda, àquilo que o senhor pesquisa, e que, sem dúvida, são de extrema relevância para a promoção do pensamento crítico, que é uma das propostas desse canal. Obrigado, professor. Eu agradeço pelo convite, pela possibilidade de a gente discutir isso, pela possibilidade que a sua iniciativa extremamente louvável de manter um canal nesse perfil proporciona, que é de que nós sejamos capazes de reestabelecer os domínios de reflexão analítico-crítica na sociedade brasileira. Isso é um passo fundamental de extrema prioridade para o momento. Então, novamente, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade dessa conversa. e é isso, me felicito pela iniciativa. Obrigado, professor. Bom, para você que está nos acompanhando, o professor Roberto Barros já passou aqui pelo meu canal, no dia 10 de dezembro de 2020, participou de uma live aqui no meu canal com o tema A Crise da Reflexão e da Comunicação na Contemporaneidade. Ele, juntamente com o professor Abraão e a professora Rosângela Chaves, fizeram uma análise desse tema. Se você se interessa, consulta aqui a playlist do nosso canal, na playlist lives, você vai encontrar essa live, na qual o professor Roberto participou aqui em nosso canal. E para você que nos acompanhou, caso você tenha esquecido, deixe seu like nesse vídeo, perguntas, inquietações, compartilhe-o com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Se inscreva em nosso canal, caso ainda não é inscrito, e ative o sininho de notificações para ser informado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. Meu abraço, nos veremos no nosso próximo vídeo.